E a loja de tecnologia acaba de completar um ano. E pra comemorar, a gente lançou o pacote Como Fazer Sucesso no YouTube. São 7 cursos de R$196,00 por apenas R$45,90 em até 12 vezes. Clique aí no link da descrição e aproveite. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E Minecraft é um game muito interessante que faz sucesso no mundo todo. Porém, algumas pessoas têm um certo preconceito com o gráfico meio pixelado do game. Por isso, um programador recriou o Minecraft no Unreal 4 e o resultado é espetacular. O game ficou muito bonito, muito bonito, mesmo vale a pena conferir. Vou deixar o link na descrição, lembrando que não é nada oficial, é um projeto totalmente independente. E um ilustrador de altíssimo nível fez diversas ilustrações de Dragon Ball Z. E o resultado é impressionante. Ele fez Gohan com seu próprio estilo de ilustração, tá muito bacana. Fez também outros personagens como o Tranks do Culturo, o Android 17, o Android 18, o Buu. E entre outros personagens da série. Não só de Dragon Ball, mas ele também fez ilustrações, por exemplo, do Naruto. E de outros animes bem populares, como também Pokémon. Eu vou deixar o link da página oficial dele na descrição e lá você pode conferir todos esses projetos que são incríveis. Bom, esse foi o Tech News. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.